Música Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje nos caminhos da Terra Santa vamos conhecer o lugar que é fundamental para a fé cristã. Vamos ao sepulcro da ressurreição de Jesus, coração de toda a cristandade. Escavações e obras realizadas pelos franciscanos em Jerusalém comprovam onde aconteceu a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Música Por volta do ano 33, Jesus foi condenado a morte e crucificado no Monte do Golgotha. Foi sepultado em um túmulo escavado no jardim que estava ali perto. Após três dias, ressuscitou dos mortos. A partir deste momento, o sepulcro da ressurreição se tornou o ponto central para todos os cristãos. Há séculos, milhares de peregrinos do mundo inteiro veneram este lugar santo. A inscrição mais antiga remonta ao primeiro século. Mas como foi conservado este lugar que comprova a crucificação e a ressurreição de Jesus? O nosso conhecimento vem da descrição dos evangelhos e depois das escavações arqueológicas que foram realizadas dentro do santo sepulcro. Sabemos que na antiguidade, na época de Cristo, existia um barranco de pedra que foi abandonado e não foi nunca mais usado devido à qualidade da pedra. Ali dentro havia um jardim em que José de Arimateia escavou o primeiro túmulo para si mesmo, onde sucessivamente foi deposto o Cristo. Este é, portanto, o primeiro indício do ponto de vista arqueológico, mas também a tradição ajuda. Aqui em Jerusalém viviam os seguidores de Cristo, aqueles que recordavam muito bem onde ficava o lugar da paixão dele. No ano 132 d.C., o imperador Adriano fundou a cidade de Hélia Capitolínia. As memórias judaicas e cristãs foram canceladas. O lugar do Golgotha e o sepulcro desapareceram e teve lugar o novo templo dedicado a Vênus Afrodite. Em 335, quando foram destruídos os templos pagãos por vontade de Constantino, o túmulo venerado veio à luz e foi inaugurada a Basílica do Santo Sepulcro. Destruída e reconstruída em vários períodos, em 1099, Jerusalém foi conquistada pelos cruzados e o Santo Sepulcro voltou a ser o coração de toda a cristandade, não sem intervenções como aquela de Saladino, depois dos Corismos e em 1244 dos Mamelucos. Uma bula do Papa Clemente VI, de 1342, confiou à Ordem de São Francisco de Assis a custódia do Santo Sepulcro e dos lugares santos. A partir daquele momento, uma comunidade franciscana se estabeleceu na Venerada Basílica. A Basílica do Santo Sepulcro é uma construção antiga que remonta em parte à época das cruzadas, no século XII, e em parte às épocas ainda mais antigas. Em 1927, foi atingida por um terremoto muito forte que provocou destruição em Jerusalém. O mandado britânico da Palestina, que naquela época exercia a função de governo da cidade, decidiu que a igreja teria que ficar fechada ao público ou sustentada por pilares e suportes de ferro e de madeira. No entanto, seguiu aberto ao público, mas as três comunidades chegaram à conclusão de que fosse preciso realizar uma restauração sistemática do prédio e deram um jeito de formar uma comissão técnica comum. O barranco de pedra Demos-nos imediatamente conta de que o barranco de pedra era a coisa mais antiga que se encontrava no lugar, em parte remontava a oito séculos antes de Cristo, mas em parte ainda usado até a época de Jesus. Faça-se que correspondia ao meio topográfico típico da área do Gólgota, na época de Jesus. Com base no barranco, realizaram-se todas as diferentes construções. Na cava, foram reimpostadas todas as diferentes construções. As escavações e as obras no Santo Sepulcro duraram de 1960 a 1980. Padre Virgílio Corbo fez uma síntese publicando em 1982 uma coletânea de livros em três partes apresentando os resultados arqueológicos comparados com os textos literários relativos ao período evangélico. Foram 20 anos de trabalho arqueológicos e de restauração. Na apresentação da coletânea sobre o Santo Sepulcro, Padre Virgílio Corbo escreveu Terminamos nosso trabalho de pesquisa e o apresentamos aos estudiosos. Somente fazemos votos de que seja lido com amor para com aquele que é a figura triunfante deste monumento. Mas é hoje, ao anoitecer, que a Basílica do Santo Sepulcro mostra um lado surpreendente. Fecham-se suas pesadas portas de madeira. O barulho do dia deixa espaço a um pacífico silêncio. A Basílica da Ressurreição se acende de uma vida totalmente única e diferente. Para os cristãos virem aqui para rezar, tem um significado profundo. Este lugar tem um significado profundo pelo mistério da cruz, da morte de Jesus, como Maria e João, como as mulheres piedosas. E é comovente ver tantos cristãos que vêm beijar a rocha sagrada do Calvário, que ficou molhada pelo sangue do nosso Redentor. A noite é cadenciada por orações e rituais. O status quo, decreto otomano de 1852, que regula a vida dentro dos santuários. Aqui recebe sua maior observância. Nós, frades, rezamos aqui dia e noite. Começamos nosso dia à noite. Às 23h30 abrimos nossa Capela do Santíssimo e, após a insensão dos ritos orientais, realizamos o ofício noturno. Todo dia, a liturgia das horas, o ofício das leituras e, depois da meia-noite, já começamos com os louvores, pois tem início um novo dia. Depois, de manhã, somos responsáveis pela celebração das missas no túmulo e no Calvário, nesse altar e no altar de Nossa Senhora das Dores. Muitos peregrinos vêm celebrar já desde as 4h30 da manhã, 5, 5h30, 6h, 6h30, e nós estamos ali servindo. Um silêncio que conquista, que envolve, repleto de significado, interrompido somente pelas orações e pelas liturgias das comunidades que moram nos conventos na Basílica, os greco-ortodoxos, os armênios e os franciscanos. É uma graça vivermos de modo regular nosso compromisso de rezar. Vivendo aqui, dá para perceber a beleza de se consagrar o dia ao Senhor. Os vários momentos, de modo especial o momento da noite, é o mais bonito, pois não há o barulho que há de costume durante o dia com todos os peregrinos. À noite, dá para rezar mais tranquilamente. O sepulto que abrigou o corpo de Cristo e foi inundado pela luz da ressurreição, é o centro não apenas da Basílica, mas de todo o mundo cristão. Em Jerusalém, na Basílica da Ressurreição, é sempre Páscoa do Senhor. O túmulo vazio comprova isso. E o Evangelho proclama, o Senhor ressuscitou. O túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Na próxima semana, vamos conhecer outros lugares da Terra Santa. Até lá! Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ushavu Echad, Echad, Ushavu 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 Echad, U E aí